Mioma, endometriose, síndrome de ovário policístico, fluxo intenso, cólica no período pré-menstrual, aí vem queda de cabelo, fadiga, cansaço, insônia, depressão, extremidades frias, intolerância ao frio, formigamento. Sem sombra de dúvida pessoal, o que eu tenho visto em consultório hoje, que a principal causa hoje de alteração do ciclo hormonal da mulher é T3 baixo. E muitas das vezes isso não é diagnosticado por diversos fatores. Primeiro, quando você quantifica hoje os hormônios xereoideanos no sangue, o laboratório não diferencia o que são halógenos, porque o método quimio-luminescência não sabe diferenciar o que é iodo de cloroflubromo. Aí às vezes você está com o exame normal, mas está com alteração, queda dos hormônios xereoideanos. Às vezes você tem um problema nos molares que afeta a hipófise, e mesmo quando você tem queda dos hormônios da tireoide, não é diagnosticado. Só que o que acontece? Quando a gente pega a fisiologia da tireoide, a tireoide é uma glândula que produz 100% de T4 e apenas 20% de T3. E quando eu falo que a tireoide produz só 20% de T3, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte, cadê os outros 80%? De onde que vem? Hoje a gente nem considera o T4 como um hormônio, porque ele não tem ação a nível de receptor. T4 é um hormônio de armazenamento. A única função de 100% de T4 é a entrada em da célula, ele vai virar os 80% de T3, através de uma ação de umas enzimas que chama de odinase 1 e 2. Então existem fatores hoje que fazem a inibição dessas enzimas. Por exemplo, ferritina menor que 100, quantas mulheres estão com ferritina menor que 100? Progesterona baixa, deficiência de selênio, cortisol baixo. Aí mesmo que você não tenha problema na produção dos hormônios da tireoide, você vai ter sintomas de hipotiroidismo, aí está com dificuldade para emagrecer, está com queda capilar, está com fadiga, com cansaço. E ao mesmo tempo o T3 baixo impede a conversão de colesterol em preguinolona. Só que a preguinolona é o precursor inicial para a progesterona, aí a progesterona baixa. Aí a queda da progesterona vem a infertilidade, vem a cólica no período pré-menstrual, vem a TPM exacerbada, vem a síndrome de ovário policístico, porque ela fica tão baixa que você para de amadurecer o óvulo dentro do corpo luto, aquilo vem o cisto. Só que diferente da progesterona que só vem por esse mecanismo, você continua produzindo estradiol pelo tecido adiposo, pelas adrenais, pelo sistema nervoso central. Aí você começa a criar um quadro no corpo de predominância estrogênica, excesso de estrógeno, aí vem melasma, endometriose, mioma, fluxo intenso, associado com a queda da progesterona. Aí vem os sintomas que eu falei. Isso tudo por causa de uma alteração de conversão de T4 e T3. Fora você que trata hipotiroidismo com levoide, com cintroide, com purã, sua tireoide não produz só T4, sua tireoide produz T4 e T3. Só que como T4 é um hormônio que tem ação em TSH, o que eles fazem? Te enche de hormônio, purã, levoide, aí você vai no médico com TSH normal, com T4 normal, mas tem todos os sintomas, porque o T3 está baixo. Deficiência de iodo, quantas pessoas hoje com problema devido a deficiência de iodo? Então você que sofre com esses sintomas, com fadiga, cansaço, alteração do ciclo menstrual, tem que avaliar T3. T3 para mim é o que mais está acabando com a saúde das mulheres. T3, T3 baixo, altera tudo no corpo de uma mulher. Então é isso, pessoal. Deus abençoe e proteja vocês. Estou aqui em Hong Kong. Uma boa noite aí, uma boa tarde. Fiquem com Deus, viu?